Turma, vocês sabem que eu sou minha maluquinha, né? Não sabe? Então, eu começo uma coisa, faço outra, depois eu mudo pra outra e pulo daqui e eu pareço uma macaca pulando de galho. Ah, de galho em galho, não é verdade? Então, comecei fazendo bolsa e deu um tempo porque, gente, eu não consigo fazer a mesma coisa há muito tempo não, tá? Então fiz aquelas bolsas, dei um tempo, vou voltar a fazer outras bolsas pra você, tá? Mas aí eu resolvi fazer uma criação nova e essa criação nasceu, nasceu um pano lindo que você também pode fazer um tapete. Vai ficar lindo esse tapete na hora que você descer assim na sua cama e você pisar nesse tapete, vai ficar uma coisa maravilhosa. De repente, depois eu faço um tapete. É, mas eu fiz um pano pra variar com o gatinho, hein? Butterfly! Tem sempre que ter, ó, uma borboleta das minhas coisas. Então, eu fiz um gatinho lindo com butterfly, com drabuleta, né? Borboleta não é, drabuleta. E quem quiser me acompanhar, quem quiser esse molde desse novo gatinho, me segue nas minhas redes sociais, tá? No Facebook e no WhatsApp porque lá eu publico em foto, tá? Esse novo desenho do gatinho, tá? Quem já tem o gatinho anterior, quem já comprou meus moldes, é só ampliar ele. Eu ensino como ampliar aqui no vídeo, você ter mais um gatinho pra você fazer as suas artes, tá certo? E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó! Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto. Quer comprar meus moldes? Quer comprar minha calculadora? Acessa aqui embaixo que tem tudo. Ou você pode também comprar os meus produtos. Faça um papo pra mim que eu mando pra qualquer lugar do Brasil, tá? É só a gente ver como é que é o prédio, tá bom? Então, vamos ao que interessa? Por quê? Porque tá bom a peça! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Graça apresentando pra mais um Passa a Passa! Bem, turma, a ideia é colocar um gatinho sentado no batente da janela, tá? Pelo lado de dentro e ele vendo a vista pelo lado de fora. A ideia é essa, se vai dar certo eu não sei. Então, eu escolhi esse tecido aqui, ó, pra ser a vegetação e esse aqui as nuvens. Eu não decidi se eu vou fazer com um gatinho ou com dois gatinhos, ainda tô decidindo, tá? Esse gatinho aqui, gente, ele tem no meu caderno de moldes, tá? Quem quiser adquirir, é só entrar em contato aqui embaixo através do meu zap que vocês podem adquirir esses gatinhos, tá? Eles podem ser impressos, gente, em uma folha A4 ou A3, tá? Então, se vocês quiserem como PDF, eu vendo eles também como PDF, vocês podem levar pra imprimir, tá? Caso queiram caderno de moldes, ele está junto com mais cinco moldes no meu caderno de moldes. Aí fica a critério de vocês, bom? Então, vamos lá. Eu quero cortar isso aqui, gente, de forma que não fique essa reta aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos, eu ainda não sei qual é a largura nem a altura disso, gente. Mas eu sei que eu quero que isso aqui fique mais ou menos assim, ó. Tá? Porque a vegetação nunca é reta. Então, eu vou fazer um desenho aqui meio macabro aqui, ó. E vou passar, ó. Que eu preciso cortar tanto o tecido de cima quanto o tecido de baixo, iguais, né? Aí eu venho aqui, ó, e faço aqui um desenho, ó. Nesse de cima aqui, pra dar a entender que é assim, meio ondulado, tá? Aí quando eu for cortar, gente, eu corto mais ou menos esse desenho aqui. Então, o que acontece? Esse tecido aqui que tá embaixo vai ficar igual esse que tá aqui em cima. Então, o formato, tá? Eu já fiz trabalhos assim, mostrando pra vocês como é que faz isso aqui, né? Então, o fato de eu vir aqui e cortar aqui, ó, ó, assim, eu fiz a caneta. Vocês nem precisam fazer a caneta se não quiserem. Podem ir aleatoriamente, tá? É só pra vocês terem uma noção. Aí eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Aí, ao mesmo tempo que eu tô cortando o tecido de cima, eu tô cortando o tecido de baixo. Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá bom? Verifica se o tecido de baixo tá pegando na linha que você tá fazendo. Tá bom? Então, vamos fazer aqui... Eu não sei se eu vou fazer um tapete ou se eu vou fazer um panô. Gente, criação é assim mesmo. Você começa com a área e termina com bugados, tá? Ó, vou começar por aqui. Tô vendo se dá pra vocês verem. Um. Ó. Minha lâmina, gente, já tá um pouquinho cega, tá? Por isso que ficou aqui machucando, ó. Tá? Bota uma lâmina novinha que vai ficar direitinho. Aí, ó. Olha o encaixe. Ó, tá vendo? Encaixa de peitinho, ó. Olha como é que ficou. Acabou que ele tá com... Deixa eu dar medida aqui pra vocês. 49. Pode fazer com 50. Por 38. Pode fazer com 40 se vocês quiserem, tá? Tanto faz. Mas o tamanho vai ficar mais ou menos esse aqui, daqui pra menor. Tá? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu tenho que botar aqui uma manta. Vou pegar a manta. Vou colocar essa parte aqui primeiro na manta. Depois eu vou vir com essa aqui, ó. E colocar ela bem certinha aqui, ó. Nessas emendas aqui, ó. Tá? Porque eu vou pra máquina pra fazer um ponto de união aqui. Tá certo? Manta que você pode usar R1 ou R2. Tanto faz. Tá? A R1 costuma ser mais em conta. Mais barata. Porque só tem cola de um lado. Como nós não vamos fazer nada do outro lado, então pode ser a R1. Corte sempre a manta um pouco maior que o seu trabalho, tá? Gente, eu tô fazendo isso junto com vocês. Então, não tem como eu dizer o que que eu vou gastar. Aí, quanto que eu vou gastar de material, tá bom? Bem, ó. Pra não desperdiçar a manta. Tá? O que que eu tô fazendo? Vou separar isso aqui por enquanto. Peguei dois pedaços de manta. Vou acertar aqui e vou fazer aquela emenda que eu costumo fazer. Pra economizar a manta, tá? Porque você sai que você vai cortando e a manta vai sobrando um monte de pedaços. Então, eu vou acertar essa manta aqui. Ó. Cortar aqui, cortar aqui. Vou fazer um ponto de zigue-zague aqui pra poder caber meu trabalho aqui dentro. Turma, nunca corte a manta em cima da sua placa nova, tá? Porque ela solta fiapos e fica preso na manta. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Vamos cortar aqui, ó. E sempre use uma navalha que não seja a navalha que você corta o tecido. No meu caso aqui, essa aqui já tá cega. Então, vai ser essa mesmo. Ó. Vou cortá-la aqui. Acertei aqui. Agora, aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Viu? Ó lá. Então, não corte. E agora eu vou acertar essa aqui, ó. E faço a união das duas. Pronto. Chego aqui. Essa aqui é a R1, cola com cola pra cima, tá? E o felpudim pra baixo. E passo aqui um ponto de zigue-zague aqui unindo elas. Pronto, gente. Já passei aqui, ó. O zigue-zague. Tá? Unir. Agora eu vou colocar primeiro, ó. Uma parte aqui. Tá? Depois eu passo o ferro aqui. Depois eu venho com essa parte aqui, ó. Encaixo ela aqui. Passo o ferro aqui. Tá? Por isso a gente sempre corta um pouco maior. Porque depois se a gente precisar refilar, a gente tem uma margem pra trabalhar. Tá bom? Como é que faz, gente? Pega o ferro. Coloca em cima. Conta de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda. Até isso aqui, ó. Vai ficar colado aqui na manta. Tá? Porque o ferro tem que soltar essa cola aqui e adesivar no tecido. Se ficar frouxo, deixa mais um pouquinho. Tá bom? Pronto. Vou cortar aqui agora, gente, o excesso. Também não use a sua tesoura de corte de tecido, tá? Olha aqui essa aqui, ó. Tá desculhambada. É pra cortar isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? Isso aqui cega a tesoura. Ó. Essa aqui já caiu no chão, já se quebrou toda. Espetáculo aqui, ó. Cortar aqui. Porque eu só vou acertar isso aqui, gente, depois que eu fizer um monte de coisa aqui, ó. Eu tô tirando o excesso de manta. Hum. Não tem necessidade de você trabalhar com essa manta toda. Ó. Já sabe, né, turma? Quem quiser comprar meus moldes, só acessar aí embaixo e falar comigo pelo zap. Tá bom? Ó. Pronto. Tá bom. Agora, gente, eu vou passar, ó, um ponto aqui, mas eu vou fixar essa parte aqui, gente, com alguns alfinetes. Por quê? Porque essa cola, ela não segura muito. Então, eu não quero que o meu tecido saia voando daqui, né? Ó. Então, eu vou prender, bem preso aqui. Você pode passar aqui, gente, um ponto de bordado, você pode passar um ponto de zigue-zague, você pode passar, é, o ponto que você quiser, tá? Eu coloquei uma união aqui, tá vendo? Juntinho. Você poderia ter colocado um em cima do outro, não teria problema nenhum, tá? Você poderia ter deixado esse tecido de baixo reto e feito só o contorno no de cima. Depois, você coloca esse aqui em cima desse, também facilita bastante, em vez de cortar assim, tá? Porque esse modo aqui é mais difícil, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu explicar pra vocês, ó, vamos dizer que esse aqui tá reto. Eu chegava aqui, fazia esse contorno aqui, vinha aqui em cima e, ó, colocava. Depois, vinha com a máquina, com o pontinho de caseado e segurava isso tudo, tá? Mas aqui, eu vou botar um outro ponto aqui, tá bom? Então, tem várias formas de vocês fazerem isso. Gente, olha só, já fiz aqui, ó, tá? Passei o ponto de união, vou separar aqui. Meu gatinho vai ser preto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso colocar esse gatinho aqui, ó. Então, eu vou pegar papel, termocolante, o lado poroso do papel, vou colocar aqui o tecido, ó. Vou colocar aqui o tecido, vou cortar o papel, tá? O tamanho que eu quero. E vou pro ferro adesivar esse papel, ó. Se tiver lado direito ou lado do avesso do tecido, então, lado do avesso com o lado poroso do tecido. Você vai pro ferro, gente, não é pra deixar, senão o papel vai queimar e o tecido também, tá? Sempre no ferro, no algodão. Você vai botar e tirar, até você sentir que tá adesivado. Tá bom? Pronto, gente, ó, adesivei. Agora, eu vou vir com o gatinho aqui, ó, do lado de cá, ó. E vou desenhar o meu gatinho. Tá? Pronto, agora a gente desenha e depois a gente recorta, tá? Bem, eu fiz agora umas faixas de dois centímetros de largura. Primeiro eu fiz dois e meio, mas achei grossa. Então, fiz de dois, ó, tá vendo? De dois centímetros, porque aqui eu vou colocar uma no meio pra cá e outra pra cá fazendo uma janela. Tá? Só que antes eu preciso fixar isso tudo nessa manta. Então, vocês podem escolher, ou fazem um quilte reto, tá? Chegam aqui, ó, pegam uma régua aqui, ó, vai passando aqui, fazendo linhas de dois em dois, três em três centímetros de distância. Ou chega na máquina e faz um quilte caminho de bêbado. Aí é com você, tá? O que você vai fazer aqui pra prender aqui, não deixe frouxo assim, gente. Porque fica feio, fica um trabalho desleixado, tá? Então, prenda esse tecido na manta. Aí depois nós vamos acertar aqui, tudo direitinho, depois que a gente fizer o quilte, porque o quilte ele comprime, tá? Então, depois que a gente fizer o quilte, nós vamos acertar todinho aqui, vamos medir o meio, tá? Achamos o meio, vamos vir com a faixa e adesivar a faixa aqui, ó. Essa primeira faixa, tá? Porque a borda aqui, ó, quando eu fechar, eu vou fechar com preto e vai aparecer realmente que é uma janela, tá? Então, vai vir uma aqui e outra aqui, tá? Bem, então, eu fiz o quilte, ó, fiz um caminho de bêbado, vocês podem fazer o reto, tá? Agora, gente, eu coloquei, ó, o papel termocolante em um pedaço de tecido, tá? E fiz duas faixas de dois centímetros de largura, tá? Vou colocar uma aqui no meio e a outra aqui, ó. Fazendo como se fosse uma janela, tá? Mas antes de mais nada, eu vou refilar aqui, ó, porque já está com o quilte, então eu vou colocar isso aqui certinho, tá? Ó, vou vir aqui e vou acertar aqui certinho aqui, ó, porque eu não preciso mais me preocupar porque já está quiltado. Pronto, gente, ó, ficou com 47 por 38. Gente, daqui vocês decidem se vocês querem fazer um tapete ou se vocês querem fazer um panor, tá? Pra colocar na parede. Eu vou fazer um panor, mas daqui vocês decidem se querem fazer um tapete ou não, pode fazer maior, tá? Vai ficar um tapete bem bacana. Então, agora eu vou marcar o meio aqui e o meio aqui, ó. Como é que marca o meio? É só dobrar aqui, ó. Marcou o meio aqui, vai marcar o meio aqui, ó. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Gente, tem que fazer dos dois lados, tá? Esqueci de fazer dos dois lados, vou fazer aqui agora. Ó. Feito isso, gente, vou passar uma linha aqui no meio. Aqui. Aqui, ó. Ó. Desse lado e desse lado aqui, ó. Tá? Aqui também eu tenho que marcar o meio. Vamos ver aqui, ó. Gente, vocês só tem que colocar essa faixa aqui, ó. Então, ó. Meio aqui com meio aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Botou aqui no meio. Marcou. Ó. Ó. Feito esse lado, você faz o outro. Mesma coisa aqui, ó. 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 Pronto. Tirar aqui a película. Pronto. Bem, turma, eu fiz esse gatinho, não foi? Só que, infelizmente, esse gatinho ficou pequeno pra aqui, ó. Tá? É aquele negócio, eu faço junto com vocês, então não tem como eu ir sanando os erros pra depois fazer um conjunto só. Então, vocês vão pegando comigo os erros, entendeu? E vão modificando junto comigo, tá? Então, esse gatinho aqui eu vou reservar pra um outro trabalho e ampliei esse gatinho. Gente, como é que eu fiz? Ó, dobrei uma folha no meio, tá? Primeiro eu desenhei aqui, ó. Peguei uma folha e mais um pedacinho, porque uma folha não deu, ó. Pra vocês saberem, terem a noção, que não cabe numa folha 3, tá? Eu peguei uma folha, aqui, ó. Uma folha e emendei mais um pedaço, tá? Quer dizer, ela não cabe numa folha 4, mas vai caber numa folha A3, tá? Vim aqui, ó, coloquei aqui, ó. Desenhei aqui. Aí vim aqui, medi aqui o tamanho, porque eu quero que ele fique, ó, desse tamanho aqui mais ou menos, ó. Tá? O pescoço batendo aqui, ó, no meio da janela aqui, tá? Então, eu tive que ampliar, olha só, o corpo, tá? Eu tive que descer mais um pouco o corpo. Então, quem já tem esse molde, tá? Faz isso, amplia um pouco aqui, ó. Só aqui, ó. Tá? E quem não tem, eu vou deixar esse molde aqui, já sabem, no meu WhatsApp, no meu grupo no Facebook, tá? Em foto, pra vocês poderem, é... Fazer esse gatinho. Isso é pra quem me acompanha, gente. Quem tá entrando agora de paraquedas, entra nos meus grupos, tem tudo aqui embaixo, tá? Pra vocês entrarem nos meus grupos. Aí, a partir daí, vocês vão pegar os moldes também, sempre que eu fizer moldes novos. Se não, só no caderno de moldes, tá bom? Então, é isso aí, ó. Já ampliei aqui, então, eu vou ter que fazer de novo. Vou adesivar o papel aqui, tá? Mas, antes, gente, eu vou fazer... Vou fixar isso aqui, ó. Vou fazer um pontinho de caseado, tá? Vocês podem fazer um ponto de zigue-zague, vocês podem fazer um ponto cheio, podem fazer... Menos ponto reto. Porque é pra evitar que desfie aqui, ó. Tá? Então, vocês podem fazer um ponto aqui, ó. Ou podem fazer à mão também. Pode fazer com uma lã mais fina. Vocês veem aqui, quem tem a habilidade de fazer ponto caseado à mão, faz aqui o ponto caseado à mão. Não tem problema nenhum, tá? Como não tem forro ainda, não vai aparecer. Vai ficar tudo aqui na manta, tá? Então, eu vou fazer um ponto caseado aqui e aqui. Porque o gatinho, ele vai vir por cima, tá? Da janela, tá bom? Bem, turma. Tinha esse pedacinho aqui, ó, de... Enfeite. Coloquei aqui um pedacinho aqui. Vocês podem colocar ou não colocar, tanto faz. Tô querendo colocar essa borboleta aqui. Ó o meu gato. Tá? Ó, vou botar assim pra vocês verem. Ó. Como é que vai ficar. Tá? E em volta, vou botar um barrado de preto. Tá? Então, vou adesivar isso aqui, passar o pontinho. Porque aqui eu já passei o pontinho, ó. Passei o pontinho de caseado. Vou fixar essa borboleta aqui. E colocar o meu gatinho aqui, ó. Como é que eu coloco? Gente, é do mesmo jeito que eu coloquei a faixa, eu coloco aqui, ó. Fiz aqui, ó. Três centímetros aqui pra baixo. Aí vocês veem o tamanho que vocês querem colocar. Como eu falei pra vocês, tem que sobrar aqui a borda aqui pra fazer. Não tem problema pegar aqui em cima. Tá? E a carinha aqui do gato aqui, ó. Tem que ficar bem aqui no meio, ó. Ó. Infelizmente eu fiz aqui, mas eu vou ter que botar mais pra baixo um pouquinho, ó. Não tem problema ficar aqui, porque, ó, vou ter que subir mais um pouquinho. Isso. Ó. Tá? Aí, vou passar aqui o pontinho aqui. O rabinho, gente, ó. Coloco aqui embaixo, vou tirar aqui e vou colocar aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Tá? Quero colocar aqui uma gravatinha. Uma gravatinha, que a gente pode colocar aqui uma gravatinha. Ou um lacinho, quem quiser colocar uma gravatinha, ó. Pode colocar uma gravatinha, rosa, vermelha, azul. O que quiser. Ou pode colocar apenas uma fitinha aqui, ó. Como se fosse uma colheira. Tá? Aqui, ó. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Ó. Chega aqui, ó. Coloca aqui por baixo, na hora que adesivou, ó. E faz aqui, ó. Uma colheirazinha aqui, ó. Tá? E se quiser, coloca ou não coloca a... A borboletinha. Ó. Pode colocar também, tá vendo? Gente, aqui tá azul, tá? Mas aí você coloca rosa. Porque a borboleta azul que eu tenho é muito grande. Ela não vai ficar bonita. Então, teria que ser uma menorzinha, tá vendo? Você coloca uma menor. Ou coloca só a coleirinha. Tanto faz. Tá? Aí aqui, gente. Vocês decidem. Se vocês querem fazer um tapete. Ou se vocês querem fazer um panô. Tá? Um tapete seria melhor vocês fazerem o mais comprido. Né? Vim aqui mais ou menos. Trazer o gatinho mais pra baixo. Tá? Vocês teriam que aumentar esse padrão que eu tô dando pra vocês aqui. Tá? Eu vou fazer um panô. Então, vou colocar três prendedores ali em cima. Pra gente poder prender ali um pedaço de madeira. Pra gente colocar na parede. Bem, turma. Prendi tudo. Tá? Prendi o gatinho. Coloquei o lacinho. Me arrependi de ter colocado aqui embaixo o negocinho. Porque eu resolvi colocar esse laço. Tá? Aí ficou aparecendo aqui. Mas... Fazer o que, né? Não dava pra tirar mais aqui. Coloquei a borboleta. Quem não quiser não precisa colocar. Agora, o que que eu fiz? Ó, gente. Isso aqui... É... Embaixo você pode colocar qualquer tecido. O meu vai ser um panô. Então, não precisa ser um tecido de boa qualidade nem grosso. Pode ser um textolene. Um tecido mais baratinho que você tenha. Tá? É... Como essa manta aqui, ela não é a R2. Então, vou precisar usar a cola, ó. Temporária. Tá? Pra quê? Pra me ajudar. Se você não tiver, alfineta direitinho. Pra você poder fazer agora a borda. Né? Porque a gente vai precisar colocar o fogo pra poder fazer a borda. Então, a gente coloca aqui, ó. Não coloca muita coisa. É simplesmente pra ajudar a segurar aqui, ó. E sempre puxando, ó. De fora pra dentro, ó. De dentro pra fora, ó. Tá bom? Só pra dar uma ajuda. Aqui, ó. Aí, você fez isso, gente. Você vai vir aqui e vai cortar aqui de acordo com o seu retângulo aqui. Beleza, não é? Olha só como é que tá ficando lindo o meu guetinho. E o olho aqui, popuxo. Dizem que não virgou bonito, gente. Ficou lindão, não é? Então, vamos lá. Vou cortar as faixas. Já digo pra vocês qual é o tamanho das faixas. Bem, gente. Acertei aqui do lado, tá? Cortei uma faixa de 6 centímetros. Gente, essa faixa, ela não pode ficar aqui em cima, tá? Ela vai ter que ficar aqui. Rente aqui, a poupança do gatinho aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, gente? Ó, vou vir aqui. Vou colocar aqui, ó. Se tiver direito com direito, tá? Se não tiver, é preto. Quero nem saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui, ó. Um pouquinho menos que um pezinho de máquina. E depois vou vir aqui, ó. Vou fazer assim. Tá? Vou bater no ferro. Depois vou virar. Aí aqui, gente. Eu vou fazer uma dobra de forma que isso aqui, ó. Chegue até aqui certinho, ó. Ó. Mas pra isso eu vou passar uma linha aqui, ó. Pra me servir de guia. Tá? Rente aqui a poupança do gatinho. Porque eu preciso que ele fique sentado em cima da janela, ó. Aqui, ó. Vou precisar passar aqui, ó. Vou vir aqui. Ó. Certinho aqui. E passar aqui, ó. Um pouquinho menos que um pezinho de máquina. Tá bom? Se vocês quiserem, corte uma faixa maior. Com 7 centímetros. Eu acho que vai ficar melhor. Uma faixa com 7 centímetros. Do que com 6. Que a gente... Eu vou ter que aqui economizar aqui. Tá? Então você faz aí a faixa com... Com 7 centímetros. É melhor. Tá bom? Bem, turma. Ó. Já preguei essa parte aqui. Tá vendo? Parece que ele tá sentadinho em cima. Tá vendo? Ó. Agora, gente. Eu vou fazer a parte de cima aqui. Só que pra fazer essa parte de cima, primeiro eu preciso fazer os prendedores. Então, ó. Esse prendedor aqui, ó. É um retângulo de 11,5. Tá? Aí eu marquei aqui, ó. 5 centímetros pra cá. 5 centímetros pra cá. E puxei aqui, ó. Achei o meio. E puxei aqui, ó. Uma diagonal. Tá? Aí fiz esse biquinho aqui. Então, ele tem 5 centímetros de largura. 11,5 de comprimento. Com 5, tá? De inclinação. Tá bom? Aí eu vou pegar aqui o tecido preto, ó. Dobrado. Vou marcar aqui, ó. Ó. Fazer o desenho aqui. De quantos prendedores eu quero. Ó. Um. Vou costurar aqui em cima da linha, tá, gente? Então, quando eu cortar, eu tenho que deixar uma margem aqui, ó. Um. Vou botar aqui, ó. Dois. Vou colocar 3 prendedores. Ó. Dois. Deixar uma margem maior. Ó. 3. Vou passar uma costura aqui. Depois eu venho e corto. Tá certo? Aí, turma. Cortei. Vou cortar aqui agora, ó. Meio centímetro aqui de lado. Ó. E desvirar e no ferro. E bater essa costura. Tá? Corta sempre essa beirinha aqui de cima, tá? Pra não ficar na hora que você virar, fica muita... Muita coisa embolada ali, tá? Não usa, gente. A tesoura pra desvirar isso aqui que você vai cortar o tecido, tá? Usa um pauzinho de raxi, um pauzinho qualquer que vocês queiram, tá? Ó. Aí, vou lá no ferro agora. Vou bater isso aqui pra ficar certinho. Bem, turma. Marquei daqui pra cá, ó. 9 centímetros. Em vez de botar 3, achei que vai ficar demais. Vou botar só 2, tá? Se você quiser botar, bota o terceiro aqui no meio. Ó. Dobrei aqui, fiz um pique. Depois que eu passei no ferro, tá? Vou vir aqui, ó. E vou pregar ele aqui, ó. Passar uma costurinha de segurança. Aqui, ó. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. 9 aqui. E vou prender ele aqui, ó. Ó. Aí, vou passar uma costurinha aqui. Aí, depois, eu vou vir com a faixa. E vou fazer a mesma coisa, ó. Prender aqui. Passo aqui um pouquinho menos que um pezinho de máquina, ó. E vou virar e fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Tá certo? Pronto, gente, ó. Prendi. Cuidado, gente. Pra não prender... Aqui, quando você for costurar a parte de cima, não prender isso aqui pra baixo, tá? Porque eu prendi, eu tive que tirar tudo, tá? Então, já fiz aqui a parte de cima. Agora, vou fazer a lateral. A lateral só tem uma diferençazinha de nada, gente. Na hora que vocês forem fazer aqui a lateral, vocês vão dobrar aqui, ó. Pra fazer o acabamento, ó. Aí, vocês vão passar aqui, ó. Mesma coisa que você fez, ó. Só que aqui, dobradinho aqui, ó. Aí, você vai passar aqui um pouquinho menos que um pezinho de máquina, tá? Aí, quando chegar aqui no final, você vai fazer a mesma coisa. Você vai dobrar. O meu aqui tá grande, tá? Ou é aumento lá ou diminuo aqui. Vai passar aqui dobradinho, assim. Porque aí, quando a gente for fazer o acabamento, ó. Vai ficar certinho, tá? Só isso. Então, vou fazer esse lado e aquele e terminamos. Tá bom? Ah! Aqui, gente. Eu vou colocar dois botõezinhos de tic-tac preto. Ó. Um aqui e um aqui. Tá? Quem quiser, quem não tiver tic-tac, pode costurar e colocar até um mimo aqui, ó. Pode colocar uma pérola aqui, ó. Porque isso aqui, gente, não vai soltar. Tá? Tô até pensando se eu vou colocar tic-tac mesmo. De repente, eu nem coloco. Eu coloco duas pérolas aqui, ó. Duas meia pérola. Eu tenho aqui, ó. Eu costuro aqui. Dou uma costurada aqui à mão. Tá? E coloco aqui, ó. Duas pérolasinhas só pra deixar um... Fazer um fru-fru. Tá bom? Ou você pode colocar um adesivo aqui, como a gente fez aqui, ó. Colocar aqui uma borboletinha. Tá? Isso é com vocês. O que vocês vão colocar aqui, tá? O botão de tic-tac. Ou simplesmente costurar. Ou botar um botão comum. Pode pegar um botão e costurar aqui. Porque isso aqui não precisa ser aberto. Porque a madeira entra aqui, ó. Tá? Você não precisa abrir. Então, não precisa de botão de tic-tac. Então, eu vou fazer isso e finalizei o trabalho. Aí, mostro pra vocês. Vocês já gostaram? Vocês sabem, né? Quando eu vou criar alguma coisa, eu crio junto com vocês. Né? Aí, eu mudo daqui, mudo dali. Então, quem quiser saber como é que esse vídeo chegou ao final, tem que fazer o quê? Tem que ver tudinho. Porque eu mando fazer uma coisa e depois eu mudo de ideia. Criação é assim, gente. Você pega, assim, um pincel de tinta, assim, faz um risco, assim. Aí, você pretende fazer um outro, assim. Mas, de repente, você não faz assim. Daqui, você vai pra lá, vem pra cá. É assim que é criação, gente. Criê e ficou lindo, não ficou? Diz que ficou. Então, por causa disso, vou mandar uns beijinhos pra Ivanete, de Marmelene, no Paraná. Tá? A Maria Inês, de Restinga, São Paulo. A Cida, de Cachoeira Paulista, também, São Paulo. Vou mandar mais dois agora. A Ana Brito, de Aracajui, Sergipe. E a Maria Tereza. Tereza, não. Maria Terezinha, de Santo Amaro, Santa Catarina. Gente, um beijo lindo, ó. No coração lindo de vocês, tá? E obrigado pelas palavras. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de tocar, ó. O meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Agora, vocês estão querendo saber o quê? Como é que ficou, não é? Pois bem, gente. Olha, eu, particularmente, aqui entre mim e você aí, ó. Ficou um escândalo, não ficou lá. Você não viu pronto, né? Vou mostrar agora. Olha. Sente. Sente. Olha. Diz que não ficou um escândalo. Ficou um escândalo, não ficou. Ó, a madeira. Gente, isso aqui é um galho de árvore. Que um amigo meu que corta árvores, ele trouxe um monte pra mim. E aí, deixei no sol, secou. Tá vendo, ó. Não invernizei nem nada, não. Mas quem quiser pode invernizar, tá? Aqui, como é que fica bonitinho, olha. Tá vendo? Ó. Ó. Coloquei aqui o cantinho, olha só como é que ficou atrás. Um espetáculo, não ficou? Diz que meu gatinho não tá dentro de casa. Diz. Claro que tá, né? Olhando lá pra fora. A vegetação e o tempo. O tempo não tá ensolarado, não. Mas tá nublado. As minhas butterfly... Olha o meu butterfly que eu coloquei aqui, gente. Coloquei duas butterfly aqui também, ó. De madeira, tá vendo? Um galinho de árvore. Aqui do lado tem uma árvore. Você não tá vendo não, mas tá vendo galinho? Então, é essa árvore que tá aqui do ladinho. Gostado, gostado? Podia ter colocado um casalzinho, né? De gatinho. Mas esse tá muito solitário. Esse é o meu blue. Apesar do meu blue ser o cianete, né? Mas esse é o meu blue porque ele tá sozinho. Gostado, não gostado? Então, é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Gente, dá umas dedadas aí pra mim. Preciso crescer mais do meu canal. Tô quase chegando a 100 mil. Mas quero aumentar. Vamos lá, gente. Dá uma dedada aí. Dá, 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 dá. Quanto mais dedada vocês derem pra mim, mais meu canal cresce e mais coisas eu vou poder oferecer pra vocês, tá? Esse molde vai estar por sete dias na minha rede social no Facebook e no meu WhatsApp pra quem me acompanha, tá? Você que caiu de paraquedas aqui agora, esse molde você não vai poder ter, a não ser que você compre o meu caderno de moldes, tá? Mas entrando nas minhas redes sociais, daqui pra frente você vai ter os meus moldes no 0800. Já é, gente? Obrigada pela companhia, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu vou!